Olá, meus meninos e minhas meninas! E aí? Realizaram a atividade? Fizeram muitos jogos teatrais? Espero que sim, né? Aproveitaram esse tempo para tomar aquela água, ir ao banheiro, fazer um lanchinho? Espero que já tenham feito isso, porque nós vamos agora iniciar mais uma aula. Neste momento, nós teremos aula de ciências humanas. Vamos lá? Hoje, nós iremos falar sobre os imigrantes chegam ao Brasil. Mas, para começar, é importante a gente entender que migração, é migração e imigração não são a mesma coisa. Então, precisamos entender o conceito, o que é migração, o que é imigração e o que é imigração, para que a gente possa dar seguimento aí às nossas aulas. Como assim, pró? Migração. Migração é a movimentação de um povo ou de um grande número de pessoas para um país diferente ou a uma região diferente dentro desse mesmo país, geralmente motivada por razões políticas ou econômicas. Então, migração é a movimentação e essa movimentação é de emigração e imigração. O movimento de emigrar e imigrar é a chamada migração. Então, a movimentação desse povo, onde ele vai mudar de país, vai para um país diferente ou então vai para uma região diferente dentro de um único país, é chamado de migração. Já imigração, que é o que nós iremos estudar hoje, os imigrantes, é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro, esses são chamados de imigrantes. Então, as pessoas que chegaram ao Brasil são chamados de imigrantes. Já emigrantes é um termo diferente. Emigração, que é o tipo de movimento dos emigrantes, seria o quê? É o movimento inverso de sair de seu país ou região de origem. Os imigrantes são as pessoas que deixam seu local de origem, por exemplo, saem aqui do Brasil para os Estados Unidos. Imigração, quando se sai do país, é imigração. Quando se chega aqui dentro do Brasil, é o movimento de imigração, que no caso seriam os imigrantes. E esse movimento de saída, de entrada, quando as pessoas ficam saindo de seus países de origem ou de sua região, é chamado de imigração. Imigração, o movimento de saída e entrada. E imigração é a chegada ao país. Emigração é a saída do país. Então, vamos pegar como dica a inicial aí, ó. E, vamos lembrar de interior, né? Interior, aqui dentro. Interior o quê? Dentro, né? É exterior, para fora, externo, para fora. Então, imigração vem para dentro do nosso país. É migração, sai do nosso país. Então, imigrantes são as pessoas que vieram de outros países para o nosso, que é o nosso Brasil. Observem essa tela. Essa tela aqui, que é o chamado quadro de Angiolo Tomassi, de 1896, retratando a partida dos imigrantes da Itália. O original faz parte da coleção da Galeria Nazionale de Arte Moderna, em Roma. Então, aqui, ó, os imigrantes que vieram para o Brasil, retratam que eles na Itália, eles saindo de lá, né? Ou seja, eles estavam emigrando e chegou para o Brasil como imigrantes. O Brasil é um país de imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. Durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontecia de forma espontânea. Como assim, professora? Quando a própria América em si, não só o Brasil, né? O Brasil faz parte da América, mas desde o descobrimento da América, as pessoas perceberam, né? Que ali havia um novo mundo e elas ficaram curiosas para saber o que tinha nesse novo mundo. Então, as pessoas saíam dos seus países de origem e vieram para a América. Posteriormente, quando foi aí descoberto, vieram também para o Brasil, tentando descobrir o que que tinha aqui e, de certa forma, poderiam ajudá-los, né? Igual a gente vai ver no decorrer da aula, que muitas vezes eles vinham para o Brasil à procura de emprego. Certo, gente? Como teve também o período, né? Do ouro no Brasil, onde também vieram atrás dessas riquezas. E elas vinham de forma espontânea, por vontade própria. Então, como a Pro já disse, já desde o descobrimento da América, essas imigrações eram de forma espontânea, porque essas pessoas queriam conhecer o novo mundo, o que que se tinha ali. O objetivo dessas imigrações era a exploração desse novo mundo, que aconteceu aí principalmente por influência no século XVIII de ameaças e invasões espanholas aqui no Brasil, né? Então, a própria coroa portuguesa estimulava os portugueses a vir aqui para o Brasil para evitar que Portugal perdesse os tesouros do Brasil e a própria terra Brasil, né? Então, a imigração, ela era incentivada pela coroa portuguesa justamente por isso. Uma forma de ocupação e proteção aí do território brasileiro. Durante o período colonial, a coroa portuguesa, ela incentivava a imigração, oferecendo viagem gratuita, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos e terras para milhares de portugueses, para que eles saíssem do seu país de origem, que seria Portugal, e viessem aqui para esse novo mundo que era a terra Brasil. Afim de quê? Afim de proteger a terra e demarcar o território, porque teríamos muitos portugueses aqui, eram formas de proteção da terra, né? Outro fluxo migratório que se iniciou no período colonial foi a migração forçada, né? O que aconteceu quando foi lá no período em que os negros eram retirados da África para serem escravizados aqui no Brasil. Então, foi, nesse período colonial, foi a migração forçada. Eles não vieram de forma espontânea, eles foram obrigados a vir para o Brasil. Para servirem de quê? De mão de obra escrava para o desenvolvimento aí da economia, da colônia, que era o Brasil. Estima-se que 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Desses, 4,8 milhões chegaram vivos em nosso país. O restante aí, eles, 4 milhões de escravos chegaram mortos, né? Acabaram morrendo aí no trajeto, né? Da navegação. Com a pressão inglesa para a libertação dos escravos, que culminou aí no fim do tráfico negreiro, em 1850, na abolição da escravatura, em 1888, houve uma intensificação de imigração para o Brasil, já que era necessário substituir a mão de obra escrava por assalariado e barata, mas que tivesse domínio das técnicas de produção agrícolas e manufatureiras da Europa. Ou seja, quando ali a Inglaterra estava pressionando para que se libertassem os escravos, né? Para que ocorresse aí a abolição da escravatura que aconteceu aqui somente em 1888, os portugueses viram a necessidade de se tentar encontrar aí uma mão de obra barata, já que agora deveria ser assalariada, né? Não era mais um trabalho escravo. Então, eles começaram a procurar pessoas de outros países para que processem ao Brasil, claro, com promessas de emprego, e que fossem uma mão de obra mais barata. E assim começaram a intensificação aí de imigrações para o Brasil. Assim, grandes levas de imigrantes, né, entraram no Brasil durante 1850 e 1934 e tiveram grande influência no desenvolvimento econômico-social do país nesse período. Os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil neste período foram, a gente vai estudar cada um deles. Os portugueses, obviamente, né? Que foi lá no final do século XIX, em virtude das difíceis condições econômicas de Portugal, muitos portugueses vieram para o Brasil espalhando-se por diversas regiões, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os portugueses aí já vieram de forma mais intensificada no século XIX, né? Sempre à procura de melhores condições econômicas. Geralmente, essas imigrações, elas acontecem porque essas pessoas vêm para outros países, como aconteceu na vida, para o Brasil, à procura de emprego, ou então por questões políticas, por guerras, esse tipo de coisa, né? Mas com o objetivo de melhorar a vida. Os alemães. A imigração alemã no Brasil começou a partir de 1824, também é do século XIX, e se estendeu ao longo do século XX. A maioria dos migrantes, ou imigrantes, porque migrantes é movimentação, para a gente definir melhor, a gente poderia falar imigrantes alemães, fixou-se em Santa Catarina, Vale do Itajaí, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Estrela, Lajeado e Vale do Ciro, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles especializaram-se na produção de policulturas alimentícias. É interessante a gente analisar até mesmo as características desses estados, da região sul, por exemplo. A região sul e sudoeste, ela geralmente tem muitas pessoas com características dos alemães, pessoas que são mais brancas, pessoas de olhos claros, são características vindas dos alemães e se perpetuaram hoje e marcam essas regiões, essas localidades. Os italianos. A imigração de italianos ficou mais consistente a partir de 1870, quando a Itália passava por conflitos internos e foi bastante importante para o Brasil, já que eles substituíram a mão de obra escrava das fazendas de café e possuíam conhecimento das técnicas de produção de manufaturas fundamentais para a instalação das primeiras indústrias no Brasil. A maior parte dos migrantes italianos se fixou-se em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, os italianos, eles saíram da Itália, vieram para o Brasil como imigrantes à procura de emprego e geralmente eles trabalhavam nas fazendas de café, porque eles já possuíam já essas técnicas de produção de manufaturas. E a gente tem como exemplo uma novela que retratou isso e foi a novela Terra Nostra. Eu não sei se vocês já assistiram, mas os pais de vocês já devem ter visto essa novela e mostrava claramente a vinda dos italianos para o Brasil, para as fazendas, para trabalhar aí nos cafezais. Espanhóis vieram para o país, para o Brasil, em maior número aí no final do século XIX e fixaram-se principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os sírios e os libaneses também vieram ao Brasil, começaram a chegar no Brasil aí no final do século XIX motivados pelas dificuldades enfrentadas por eles em seus países de origem. Fixaram-se em São Paulo, Pará, Amazonas, Aque e no Ceará e desenvolveram principalmente atividades comerciais. japoneses também vieram ao Brasil. Chegaram em maior número a partir de 1908, quando o Japão sofria com um sério problema econômico e grande parte da sua população passava fome. Concentrava-se principalmente em São Paulo, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, onde desenvolviam atividades agropecuárias. Foram responsáveis pela implantação de novas técnicas de cultivo e produção no país. Está aí os japoneses. Com o grande crescimento demográfico, quando a gente fala crescimento demográfico, é o crescimento de pessoas por quilômetro quadrado do Brasil, né? Das primeiras décadas do século XX, os governos brasileiros passaram a dificultar a vinda de imigrantes, porque antes se estava incentivando a vinda desse imigrante, a fim de que eles encontram de obra barata e fazer com que a economia do Brasil crescesse. Só que aumentou demais a quantidade de imigrantes, a quantidade de pessoas vindas de fora. E aí se veio a preocupação de não ter trabalho suficiente para todo mundo, se faltar alimento, e aí ia gerar o quê? Um rol de pobreza no Brasil. Então, visando ao não comprometimento da oferta de emprego para a população que já vivia no Brasil, para que essas pessoas que já moravam aqui não ficassem desempregadas devido ao excesso da população, para se ter uma ideia, a Constituição de 1937 previa um sistema de cotas de imigrantes em que só eram aceitos 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade nos últimos 50 anos, limitando assim drasticamente o acesso de imigrantes ao país. Só era permitido 2% de cada país aqui no Brasil. Justamente para poder não aumentar aí a quantidade de pessoas e comprometer a oferta de emprego para a população que já morava no Brasil. Aqui nós temos um gráfico, né, sobre a quantidade de pessoas aí que vieram para o Brasil até 1950, que foi quase 4 milhões de novos brasileiros aí. O Brasil, ele obteve a partir desse processo aí de imigração. E aqui nós temos as estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil de 1870 até 1953, tendo um total aí de quase 5 milhões, né, 4.875.040 novos brasileiros, né, novas pessoas que vieram aí de outros países. Desses mais de 4 milhões, 1.565.835 eram de italianos, 1.470.687 eram portugueses, 674.314 eram de diversos, né, de diversos países aí diferentes, 644.469 eram espanhóis, 210.825 alemães, 190.282 japoneses e 118.624 eram russos. Então, nós podemos dizer que a maior parte de imigrantes que vieram para o Brasil de 1.870 a 1.953 eram os italianos. Nós vamos ver um vídeo, mas para isso eu gostaria que vocês fizessem um roteiro de registro sobre imigração, onde vocês vão responder a essas perguntas. Quais motivos fizeram os imigrantes escolherem o Brasil? Qual o período de maior imigração? Quais os continentes de onde os imigrantes saíram? De qual nação veio a maior parte dos imigrantes neste período? Vocês vão dar um pause aí nesse vídeo, vocês vão anotar essas perguntas e em seguida nós iremos dar procedimento à aula e vocês vão ver também o vídeo, certo? Vamos então aprender um pouquinho mais depois de vocês terem anotado aquelas perguntas. Nós vamos assistir a um vídeo e vocês vão tentar responder as perguntas a partir desse vídeo do que a gente já viu até aqui, certo? O paraíso tropical A terra das oportunidades Aqui você terá o seu próprio castelo É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX Mas o país não era exatamente um ponto de fadas A república havia substituído a monarquia Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café O produto brasileiro mais vendido no mundo E eles tinham um grande problema Com a aprovação da Lei Áurea era necessário substituir a mão de obra escrava Além disso o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bulgreiros Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial Inicialmente os que chegam em maior número são os italianos que vão para as lavouras de café mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país Algumas contribuições dos imigrantes no Brasil Contribuições italianas foi a cultura que melhor se adaptou ao país principalmente na culinária Hoje se as massas fazem parte do dia a dia do brasileiro deve-se isso em grande parte aos imigrantes italianos Além delas temos as preparações a parmediana e a milanesa Contribuições espanholas Deve-se agradecer aos espanhóis pela introdução das porções de petiscos nos bares e restaurantes os populares tapas Contribuições sírio-libaneses Com as viagens dos mascates árabes por todo o país e fixação em alguns pontos hoje encontrar comida árabe é fácil Quibes esfirras tabules e kaftas fazem parte do cotidiano de uma pessoa que mora em algum centro urbano Árabes no Piauí Chegaram em duas grandes levas 1889 e 1945 estabelecendo-se na cidade de Floriano As influências podem ser notadas na arquitetura dos casarões das famílias na presença de quibes e esfirras em lanchonetes pela cidade e nas aulas de dança do ventre em escolas da cidade Chegaram a ser expulsos da cidade por causa de sua maneira inovadora de negociar sendo os primeiros a usar o crediário Contribuições japonesas No começo a diferença cultural fez com que apenas os imigrantes e seus descendentes mantivessem as tradições Mas com o tempo eles foram sendo absorvidos pela sociedade Um exemplo é o bairro da Liberdade em São Paulo A culinária japonesa foi modificada e adaptada ao gosto brasileiro como os sushis com cream cheese e com ingredientes locais como a carne de sol É isso gente Eu espero que vocês tenham respondido aquelas perguntas Se vocês não conseguiram responder de imediato volte o vídeo assistam novamente a essa aula certo? Deixem registradinho no caderno tudo isso aí tanto as perguntas quanto as respostas que os professores irão avaliar essas questões Certo? A nossa aula ela se encerra por aqui Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre imigrações no caso das aulas de ciências humanas onde nós tentaremos entender quais as contribuições que esses imigrantes eles trouxeram aí para a formação desse Brasil que nós temos hoje Então como a prova disse para vocês anteriormente essa aula se encerra por aqui façam as atividades cuidem desse material que esse material deve ser entregue às escolas de vocês para que os professores possam fazer as correções e avaliá-los a prova está sempre lembrando isso aí porque muita gente não vai pegar esse material ou entrega esse material no prazo errado ou pega no prazo errado também às vezes tem rasura ou até mesmo não realizam as atividades dessa atividade em branco a avaliação de vocês é por esse tipo de atividade então não deixem de fazer certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula tchau, tchau